Você está na graduação ou está no mestrado e está pensando em fazer doutorado? Fique aí para te contar a minha experiência com isso. Este é um vídeo do canal LCM Aquino. Inscreva-se! Olá, eu sou o professor Aquino e nesse episódio do Balá de Ideias nós vamos falar um pouquinho sobre como é que é fazer um doutorado. Se você está na graduação e já está pensando em entrar direto no doutorado depois que acabar a graduação, primeiro você tem que realmente se concentrar em fazer uma graduação excepcional, porque para você conseguir fazer essa transição direta assim, você tem que ter realmente uma graduação excepcional. Tem muita gente que acha que na verdade precisa fazer o mestrado para fazer o doutorado. Não, apesar de ser o caminho mais comum, a pessoa fazer o mestrado para depois fazer o doutorado, você não precisa dele para poder entrar no doutorado. Inclusive, na verdade, você não precisa nem da graduação para entrar no doutorado, a depender do programa que você for. No IMPA, o Instituto de Matemática Pura Aplicada, tem várias pessoas que estão fazendo doutorado e ao mesmo tempo estão fazendo a graduação. O Arthur Ávila, que foi o cara que ganhou o Medalha Fields recentemente, o Medalha Fields que é considerado o prêmio Nobel da Matemática, ele estava no doutorado e fazendo a graduação só por causa do título de doutor, na verdade, para ser reconhecido depois. Porque tem essa regra aqui no Brasil que, apesar de você não ter impedimento para fazer o programa de doutorado, sem ter graduação, depois para você ter o título, ou seja, o certificado, do ponto de vista burocrático, você precisa ter o título de graduação primeiro. Então, o Arthur Ávila foi um desses casos que ele estava já no doutorado, terminando o doutorado, e tendo que fazer graduação apenas para cumprir tabela, digamos assim, para ter formalmente a autorização de ter o título depois de doutor, tá? Mas, em teoria, você não precisaria, pensando especificamente em fazer o programa, tá? Mas, o caminho natural realmente é você terminar a graduação, fazer mestrado, fazer doutorado. A vantagem de você sair da graduação e ir direto para o doutorado é que você economiza os dois anos do mestrado. E a desvantagem é que depois que você passa esse intervalo de dois anos após a graduação, né, que você poderia estar concluindo o mestrado, se você entrar no doutorado, significa que você vai passar quatro anos no doutorado, se acontecer algum problema qualquer, que você não termine, né, porque não necessariamente você vai começar o doutorado, significa que você vai terminar. O que é que vai acontecer? Você vai continuar sendo um graduado. Enquanto que um mestre é um intervalo de tempo menor, se você conseguir dois anos já terminar, você já vai ter já um título. Foi o meu caso. Eu estava no mestrado, terminei, apareceu um concurso para fazer, exigia mestre, fiz, passei e comecei a trabalhar na universidade. A dependência da sua área, isso também pode acontecer. Tem áreas que são mais difíceis, porque tem uma quantidade grande de doutores, aí acaba os concursos fazendo já pedindo doutorado direto. Mas dependendo da área, pode ser que tenha um concurso exigindo mestrado, tá? Dificilmente vai ser um concurso para profissional na universidade pedindo só graduação. Acontece, mas é muito difícil. Mas de qualquer maneira, é algo para você pesar. Se você fizer o mestrado primeiro, você já tem uma carta na manga. Enquanto que se você for direto para o doutorado, você não tem carta nenhuma na manga e vai ficar aqueles quatro anos ali, preso, digamos assim, para depois poder fazer o concurso, tá? Então é algo para você pesar. Então tem vantagens e tem desvantagens. Se você está no mestrado e está pensando já em fazer o doutorado, então você já sabe como é que mais ou menos funciona o meio acadêmico e você já tem que ficar ligado para ter realmente um desempenho muito bom durante o seu mestrado. Porque daqui mais um tempo vai estar você concorrendo para o doutorado junto com seus colegas do mesmo programa. Então já aconteceu várias vezes comigo, inclusive aconteceu isso, né? Meus colegas que estavam junto comigo no mestrado, depois concorreram para o doutorado e nem todo mundo passou. Teve uns que não passaram, tem uns que passaram sem bolsa e teve um grupo de pessoas que passaram com bolsa. Então se você vai estar no grupo de que vai passar com bolsa ou no grupo de que não vai passar ou de repente no grupo que vai passar mais sem bolsa, vai ser o seu desempenho acadêmico durante o mestrado que vai dizer isso, tá? Além do projeto e outras variáveis também. Mas enfim, é importante você se concentrar nisso, né? Se você já está pensando em continuar o seu estudo do mestrado no doutorado, tá? Outra coisa para você ter em mente é o seguinte, o doutorado no Brasil, o seu caminho mais natural é depois para virar professor universitário. Por quê? Porque o doutorado ele basicamente forma um pesquisador, forma um cientista. E no Brasil a pesquisa, a maior parte da pesquisa é feita nas universidades públicas. Então muito possivelmente se você faz um doutorado para virar um pesquisador, para virar um cientista, o seu trabalho possivelmente vai ser dentro de uma universidade se você for ficar aqui no Brasil, tá? É muito incomum no Brasil as empresas pedirem doutores, né? O número de vagas é muito pequeno, comparado com as vagas que você pode ter nas universidades. Outro dia eu estava conversando com um professor lá do LNCC, Laboratório Nacional de Computação Científica, eu encontrei com ele num evento, o professor Renato Portugal. Muita gente boa aí. E ele falando, poxa, eu estive recentemente no Canadá e lá naqueles murais de aviso dentro da instituição tinha várias vagas de emprego sendo oferecidas por empresas procurando doutores em matemática, doutores em física, doutores em várias áreas. Ou seja, a empresa já procura doutores para trabalhar nos seus quadros lá de pesquisa e desenvolvimento. Aqui no Brasil a realidade não é tanto assim. A maioria do emprego realmente é nas universidades, tá? Porque como eu falei, onde concentra a pesquisa no Brasil são nas universidades, principalmente nas públicas. Então a pessoa que quer trabalhar com pesquisa acaba tendo que ir para lá, tá? Nós temos poucos institutos de pesquisa, né? Público, privado, menor ainda. Bom, então essa que é a ideia, certo? Tem um fenômeno curioso que eu tenho observado ultimamente, que é o de pessoas que terminam o seu doutorado, mas que não vão seguir carreira acadêmica. Que eles vão, na verdade, seguir uma carreira de produção de conteúdo online. Aqui no YouTube. Então aqui mesmo no YouTube você tem canais de professores nesse exemplo. Que durante a sua pós-graduação começaram algum canal e que terminaram a sua pós-graduação e ao invés de seguir carreira acadêmica, ficaram na produção daquele canal. Então posso citar Karina Fragoso, que é doutora do Inglês em Brasil. Posso citar o Pirula, do canal do Pirula, que é doutor também. Posso citar o Atila, que é doutor do canal Nerdologia. Posso citar a Sabrina, que é do canal Tese 11, doutora também. Posso citar o Iclis, do canal Leitura, Obriga e História. E ele, eu acho que não concluiu ainda, se não me engano, está no doutorado. Mas que tem um canal dele. E quem sabe depois ele termine e fique como produção de conteúdo online. Então eu acho curioso isso, das pessoas fazerem um doutorado e não seguirem a carreira tradicional, digamos assim. Resolver fazer esse trabalho aqui de produção de conteúdos online, tá? O meu caso é só um pouco parecido com esses que eu citei. No sentido de que eu também comecei o meu canal na época da pós-graduação. Eu estava no mestrado quando eu comecei meu canal. A diferença é que, depois do mestrado eu fui seguir carreira acadêmica. Então eu fiz concurso, passei nos concursos e fui trabalhar como professor universitário. Essas pessoas que eu citei decidiram abraçar os seus respectivos canais e desenvolver conteúdo online. E desenvolver todo um trabalho ao redor disso, tá? Não foi o meu caso. Agora, quem sabe daqui mais alguns anos eu consiga ficar dedicado exclusivamente aqui a essa produção de conteúdo online. Vai saber. Quem sabe, né? Agora, e como é que é a minha experiência em relação ao doutorado? Bom, na verdade eu já comecei dois doutorados e não terminei nenhum dos dois, né? O que aconteceu foi o seguinte. Lembra que eu falei que depois do mestrado eu fiz um concurso e fui trabalhar? O que aconteceu foi, eu terminei o mestrado e aí emendei o doutorado. O que é muito comum de acontecer. Quando eu estava no final do segundo ano do doutorado, foi mais ou menos também poucos meses depois que minha filha nasceu, inclusive. Apareceu um concurso para eu fazer, passei nos concursos. Aí eu estava na situação que eu tinha a minha filha recém-nascida, né? Ou ficava como professor de doutorado ou ia assumir a vaga de concurso. A dívida que eu fiz? Eu fui assumir a vaga de concurso. Aí larguei o doutorado, né? Saí do programa e fui trabalhar. Fiquei então uns quatro anos lá na universidade, onde eu passei. E aí, depois dos quatro anos, teve a oportunidade de eu conseguir fazer uma outra seleção de doutorado. Passei, no caso, em modelagem contacional também, mas na UFJF, que é onde eu estou atualmente. E aí, passando desse doutorado, consegui o afastamento e vim fazer o doutorado aqui na UFJF. Então, veja que tem vários caminhos para você seguir, né? Não precisa ser uma linha tão certinha assim. Graduação, mestrado, doutorado, daí faz concurso. Tudo pode acontecer, tá? Outra coisa importante em relação ao doutorado é que, durante o curso, a pessoa realmente tem que ter um cuidado muito grande com as suas exigências internas e com as exigências externas, né? Porque tem acontecido muito, nos programas de doutorado, pessoas com casos de depressão, casos de ansiedade, casos de problemas de sono, casos até de síndrome do pânico, coisa do tipo. A pessoa acaba sendo sugada por aquilo ali, tem uma pressão muito grande externa e interna, né? Para você publicar, para você fazer alguma coisa de relevância, para você ter algum certo nome, digamos assim, em uma certa área. Isso acaba prejudicando você. A pessoa tem que ter a noção que o doutorado é uma parte da vida dela, tem toda uma parte fora daquilo. Então, você ter um tipo de válvula de escape é muito importante, seja, de repente, viagens que a pessoa faça, seja um hobby que ela tenha fora da academia, né? Seja, sei lá, um relacionamento que ela tenha, ela vai curtir esse relacionamento também. Então, é muito importante isso, porque senão a pessoa se tranca naquilo ali e aquilo ali realmente suga a pessoa. Então, se esse é o seu caso, procure tratamento, não fique achando que vai empurrar com a barriga, que isso tudo vai desaparecer, porque não vai, tá? É muito importante que você se cuide. Ou se você conhece alguém que você está percebendo que está com esse tipo de problema, fale com ele para ir para um tratamento. É muito importante procurar um profissional nessas horas, porque a pessoa às vezes acha que está aguentando, que está de boa, mas na verdade não está. Ela está se prejudicando mais ainda. E às vezes acontece também, a pessoa vai, passa por esse estresse todo, termina o doutorado, aí vai passar por um outro estresse, que é tentar fazer um concurso para passar. E aí, ele vai estudar pra caramba e vai ter várias pessoas nesse concurso concorrendo com ela, obviamente. Ela tem que superar isso tudo e aí consegue passar. E aí, no primeiro ano dela de trabalho, com toda aquela mudança na vida dela, ela não teve tempo de processar tudo o que aconteceu, acaba depois adoecendo. Então, acontece isso, a pessoa está no primeiro ano lá na universidade e simplesmente adoece. A pessoa entra numa estafa, porque não teve tempo para processar isso tudo e não conseguiu lidar isso durante esse tempo todo, tá? Do doutorado. Então, é muito importante mesmo ficar atento sobre isso, beleza? E então, o que você achou desse meu relato em como é que é você fazer um doutorado? Coloca aí nessa onde comentários. E se você já terminou seu doutorado e quiser compartilhar suas experiências, coloca aí também, para mais pessoas poderem saber como é que é a vida de uma pessoa que decide fazer doutorado, beleza? Compartilhe esse vídeo com aquele seu colega ou aquela sua colega que está pensando em fazer doutorado. Não esqueça também de deixar o seu curtir esperto nesse vídeo. E inscreva-se no canal se você quiser ver mais vídeos desse tipo ou, de repente, assistir vídeo-aulas de matemática direcionada para o nível superior, beleza? Vejo você, então, nas vídeo-aulas ou em próximos vídeos como esse, tá certo? Até mais e tchau! 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 Tchau!